Eu quero dizer que eu fui do médico e fui diagnosticada com a doença terminal. Ai, ai, eu tinha projetos, sonhos com você. Interfilhos, ainda mais. Não tem como amar uma pessoa que vai morrer daqui a pouco. Entende, não me deixe nesse momento que eu não me fiz. Fica comigo enquanto eu tenho vida. Você não melhora nunca. Eu tô me cansando disso. Vou te deixar. Tô falando a tu. O dilema tá nessa cama. Bora, abre a boca. Tá bom. Amiga, não aguento mais que eu cuide daquele homem. Cinco meses o cara ali, eu acho que ele vai morrer. Vai morrer porque ele tá com a doença na cabeça e a cirurgia custou mais de 10 mil reais. De onde é que eu vou ter 10 mil reais pra cuidar daquele homem? É verdade, amiga. Se eu fosse você, já sairia logo. Você merece coisa melhor. Merece ser feliz. Eu sei, mulher. Hoje mesmo eu vou embora. E eu falei pra ela, eu vou te deixar. E vou deixar mesmo. Tu me ajuda a machado a pegar minhas coisas? Ajuda, sim. Que horas você vai pegar? Acho que umas 7 horas que o meu filho vai dormindo. Porque se ele acordar e me ver, vai fazer o maior chame, o maior drama. E eu não tô a fim de estar discutindo com aquele macho. Dá certo. Pode me chamar que eu vou. Aqui pra onde você vai? Tô indo embora. E falei que eu ia embora. Por favor, não me deixe. Não quero nem conversar contigo. Me solta. Eu não vou estar com um homem que não pode nem me satisfazer. Eu quero ter filhos. Você não pode me dar um. Eu vou arranjar uma coisa melhor pra mim. E eu garanto que você não é o melhor. Você me ia demorrer logo. Alô, quem é? Você me ligando, o que aconteceu? Eu só liguei pra você pra pedir perdão. Por tudo que eu fiz com você no passado. Porque meus últimos dias já estão chegando. Eu preciso fazer uma cirurgia de 10 mil reais. E eu não tenho dinheiro. Mas eu liguei pra te pedir perdão. Tá? Tchau. Amor, você tem muita cirurgia pra fazer assim mesmo? Várias. Por quê? Você lembra do meu edmarido, o Fernando? Lembro. Hoje ele tá passando por uma situação difícil. E precisa de uma cirurgia. Muito avançada. Muito cara pra classe dele. Abandonei a mulher que eu amava. A mulher que me amava, que disse que me amava, me abandonou. Só me resta fazer isso agora. Só assim vai acabar com a minha luz. Tudo que a gente planta, um dia colhe. Eu plantei maldade, e tô colhendo maldade. Eu nunca pensei na minha vida que ia terminar tomando um veneno. só assim vai acabar com a minha luz. Só assim vai acabar minhas luz. Só assim vai acabar com a minha luz. Será que o Fernando vai conseguir a cirurgia? Será que o esposo de Denise vai fazer a cirurgia de Fernando? Pronto. Mas pra vocês assistirem a parte 3, é necessário que esse vídeo bata 20 mil visualizações. Após bater 20 mil visualizações, eu vou jogar aqui a parte 3, que provavelmente possa ser a parte final. Enquanto isso, vão ficar curiosos. Tchau. Tchau.